A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL YES! YES! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 e eu estou muito feliz e eu estou muito feliz e eu estou muito feliz por estar aqui agora eu estou muito feliz eu estou muito feliz eu tenho muita memoria aqui e eu vou ver vocês ok, tchau ok, tchau tchau tchau